Olá, este é o Tecno Bensin. Hoje eu vou compartilhar quais são os números mais sorteados da Mega Sena até setembro de 2021. De acordo com as estatísticas, os 10 números mais sorteados até setembro de 2021 são o número 10, o número 53, o número 5, o número 23, o número 4, o número 33, o número 51, o número 42, o número 54, o número 24. Agora sabemos quais são os números mais sorteados. Geramos então 20 sequências de 6 números cada. Para isso o chat GPTU gerou as sequências aleatórias. Vou ler só o primeiro e você pode pausar o vídeo para dar uma olhada em todas as sequências geradas. 10, 23, 33, 51, 54, 60. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse.